O nosso nível tem que ser no mínimo um bi, um bi-200, oxalá dois. Nós estabelecemos um plano ideal, quando iniciamos o governo, é que era entregar o governo com dois bi, não vamos conseguir. Mas pular de 400, 500 para um bi-200, sem dúvida nenhuma, foi um salto importante. Agora, precisaremos ainda alguns anos para recuperar e dotar o Rio Grande do Sul de uma infraestrutura de fato qualificada. Paralelo a isso, o que está sendo feito? A retomada das grandes obras de infraestrutura, eu insisto com isso. São 7,7 bilhões de grandes obras, de estradas grandes, que o Estado não tem condição de fazer e que a União, através de um acordo firmado pelo governador Tarso Júnior com a presidenta Dilma, de que essas obras seriam retomadas e estão sendo. Agora, em junho, julho, vai iniciar a duplicação da 290, entre Eldorado e Pantano. Estamos, nesse momento, dando suporte para o DENIT, no estudo de viabilidade do trecho de 237 quilômetros, que há anos também é reivindicado, entre Santo Anjo e Santa Maria, da 392, que é a estrada que vai para o Porto Rio Grande, que tem um hiato. Essa estrada há 20 anos é reivindicada e não tem, estamos fazendo. O outro anúncio que nós já fizemos recentemente, a presidente e o governador, a extensão da 448, que foi um grande ganho, até São Savela, estamos em estudo de viabilidade. Então, nós temos aqui uma carteira de grandes obras importantes. Agora, é um processo. Esse é o desafio, insisto nisso. Quer dizer, que Estado teremos daqui a alguns anos com todas essas equações resolvidas e com todos esses investimentos privados consolidados. O percentual que eu lhe perguntei sobre o que é demandado, quanto é executado. Não, é complexo dizer isso. Vamos pegar um dado que aí não tem erro, que é o DAIR. Daquele recurso disponibilizado para o DAIR, que é uma média de 300 milhões ano, 400, 200, também oscila. Nós, esse ano, estamos tentando trabalhar com a meta de ser a maior execução nossa, nos quatro anos, de 400 milhões no DAIR. O que executa o DAIR? A média que nós encontramos quando assumimos é uma média de 60%. Nós queremos, esse ano, pular para 80%. Então, é um processo de reorganização. Nós pegamos uma instituição muito, digamos, desmotivada, com problemas de modelo de gestão e assim por diante. Não tivemos muita sorte nessa condução, tivemos troca de secretários e, evidentemente, que isso atrapalha o ritmo de obras, de processos e assim por diante. Mas nós achamos que, se o DAIR concluir o governo com uma meta de, aliás, com uma execução média de 80%, eu acho que é muito razoável para o Estado do Rio Grande do Sul, considerando a média e a série histórica. Secretário, eu queria que o senhor, o senhor falou em um, que começou nos governos passados, tinha 500 milhões de investimentos, o governo agora tem um bi, quer chegar a dois, mas eu acho que, às vezes, para o público fica um pouco difícil de compreender o que é isso. Eu queria que o senhor dissesse, esse um bi significa exatamente o quê? Porque, se a gente for ver, só o estádio do Corinthians agora para a Copa custou 480 milhões. São esses os dilemas. Vamos a um dado, saúde, para a população ficar mais, inclusive, indignada, que eu acho que tem que ficar mesmo. Vocês acham que é razoável o Estado do Rio Grande do Sul, o seu governo, em 2010, destinar 70 milhões para investimentos na área do Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul? Não é razoável, me desculpe. Esse é o estágio do Rio Grande do Sul. Isso que é escondido a população. Nós queremos mostrar esses dados para a população. Aqueles que já tiveram no governo deixaram o Estado desse jeito. E agora vem com a palavra mágica de que em um ano, dois, em 24 horas, vão apresentar ao Estado que é a redenção de tudo isso. Não existe mágica em gestão pública, me desculpe. Nem mágica de números. Eu quero ver, apresentar uma solução para esse caso, que não seja a continuidade e a garantia de que tudo que está contratado deve ser executado com responsabilidade fiscal. Nós não nos dobramos. Não pense que o nosso dia a dia é tão fácil assim. Sempre nós temos que estar modulando para não gastar demais. Agora achamos que se não gastar um pouco mais, o Estado não sai do lugar. Então eu acho que essa, na verdade, é o grande desafio. é achar a equação correta que equilibre investimento com gasto público e recoloque o Rio Grande do Sul no próximo período, numa retomada equilibrada e assim por diante. Portanto, eu acho que esse um bilhão, aqui nós já temos os números. Só a saúde é mais ou menos 600 milhões. Ou seja, nós estamos hoje operando o orçamento de 2013, que está sendo executado em 2014, na saúde é 600 milhões para investimento. 60% do... Exatamente. Mas o peso da saúde é muito importante mesmo. E tem que ampliar mesmo. Nós triplicamos, apenas para dar outro dado da saúde, quando nós assumimos o governo e agora, vamos de novo a esse comparativo, apenas para a pessoa, para a população ter um dado, o valor de repasse para os municípios que o Estado fazia era aproximadamente de 170 milhões. Hoje nós estamos repassando aproximadamente 500 milhões. Repasse para hospitais. Você sabe que no Rio Grande do Sul, a rede filantrópica é responsável pela prestação de serviços no SUS de mais ou menos 60%, 70%. Essa é uma característica do Estado. Outros Estados não é essa, a equação área pública é maior. Bom, qual era o repasse? Aproximadamente 400, 500 milhões. Nós estamos repassando hoje já um valor de quase um bi, um bi e meio mais ou menos. Então, melhoraram muito os números. Nós estamos trabalhando para executar 12%, no mínimo dobro. Então, aqui que aparecem os números. Então, isso vai se traduzir em serviço, sim. Lá na saúde é oferta de raio-x, é oferta de consulta, é melhor atendimento nas emergências e assim por diante. Dessa forma que se traduz o investimento nas áreas, na saúde é dessa forma. Então, isso pode dar alguns exemplos. Qualquer pessoa que está nos assistindo, qualquer família sabe que não pode gastar mais do que arrecada, mais do que ganha. E o Estado efetivamente gasta mais do que arrecada. Aonde que vai terminar essa conta? O senhor fez uma crítica ao governo anterior, da IEDA, do déficit zero. O senhor não falou isso diretamente, mas eu sei que o senhor está se referindo a isso. E esse Estado, essa gestão, tem o seu déficit. Então, é possível ter déficit, continuar com esse déficit? Se você tem perspectiva de melhorar a sua arrecadação, você faz um empréstimo. Eu faço isso no meu caso. Se eu tenho perspectiva de ter um salário, mais ou menos, garantido por alguns meses, eu faço o empréstimo, dentro do potencial que eu tenho de contrair o meu empréstimo. Se eu vou comprar um carro e tenho como garantir que eu pague, eu vou melhorar o padrão do meu carro. Não vou comprar um usado, vou comprar um novo. Eu acho que é mais ou menos isso que se faz nas famílias, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo no Estado. Se eu tenho potencial de crescimento econômico, se eu tenho garantias de que eu tenho crescimento de receita estável, eu vou calcular essa perspectiva de crescimento que nós vamos ter na receita e aportar ela em despesas que são necessárias para acompanhar esse crescimento. Eu insisto nisso. Não há como você ampliar investimento em segurança e saúde se você não melhorar salários, não ampliar tecnologia, equipamentos e materiais para a área da segurança pública. Então, esse gasto está sendo equilibrado desse ponto de vista. Não é uma... às vezes as pessoas falam que parece que é uma gastança irracional. Não. Nós estamos gastando mais porque nós estamos investindo mais na segurança, tem que melhorar os salários, tem que disponibilizar mais viaturas, tem que gastar mais em tecnologia. Esse é o ponto que nós estamos nesse momento. Bom, até essas linhas se encontrarem, nós teremos aí uma transição. O que o governador sempre determina para as áreas que cuidam principalmente do gasto e da execução do orçamento é mantenham os pontos equilibrados, com algum déficit, mas um déficit irresponsável. Essa é a nossa estratégia. Deve fechar o ano com que déficit... Hoje eu vi na imprensa, nesses últimos dias, um déficit de 1 bi, 1 bi 300. Nós tivemos governos anteriores que operaram com déficit de 700, 800. Eu acho que isso é suportável. Nós não podemos perder o controle dessa equação, na minha opinião. que é a perspectiva de crescimento, de garantia de investimentos, de variação de receita positiva, a negociação da dívida como um grande ponto de encontro aqui desses investimentos que são, de fato, numa outra escala, que aí eu acho que culminarão com esse projeto, de fato, de um outro Estado, com as despesas que nós estamos fazendo. Então, insisto, não há como fazer segurança, na minha opinião, na nossa opinião, sem melhorar salários e assim por diante. Portanto, é um gasto necessário. Você falou dos investimentos com base no potencial de crescimento aqui do Estado. Não é perigoso imaginar esse potencial de crescimento no Estado, basicamente, com a economia da agropecuária e isso é bastante sazonal? Não, ok, não. O PIB do Rio Grande do Sul, ele é constituído 60% por serviços, não é agricultura. 12% é agricultura e pecuária. Mas aquela história, a agricultura sempre impulsiona, digamos assim. Ok, impulsiona, mas não do ponto de vista estrutural, do ponto de vista conjuntural, sim. Do ponto de vista estrutural, essa economia, 80%, 85%, aliás, 87% é serviços e indústria. Eu acho que o que joga peso aqui é indústria. Se você abrir o PIB do Rio Grande do Sul, essa variação de 5,8%, foi a maior do Brasil agora recentemente, você vai ver que cresceu muito a indústria gaúcha, certo? Tiveram fatores, evidente. Então, nós acreditamos que essa linha de atrair investimentos, de garantir crédito, é uma estratégia que aqui tem sustentabilidade. Digamos que numa economia de um outro Estado do Nordeste, que não tenha matriz industrial forte, evidentemente que aí é muito demorado esse processo. Aqui não. Aqui eu acho que isso, se for feito nesse ritmo que está sendo feito rapidamente, com intensidade que está sendo feito, isso repercute sim na economia. Já está repercutindo na geração de emprego, no padrão médio salarial, aliás, manter, por exemplo, esse padrão de recuperação do salário mínimo regional é importante aqui no Estado, é uma curva crescente, isso baliza dissídios e assim por diante. Então, é um, digamos assim, um conjunto de medidas que se funcionarem articuladamente na nossa opinião, por isso a nossa confiança, não o nosso otimismo, o pessimismo, nós somos confiantes que o Rio Grande do Sul tem capacidade de resposta. Nós estamos quase encerrando frente a frente. Eu queria pegar um dado com o senhor. Em 2011, o IPEA divulgou que a pobreza extrema no Rio Grande do Sul atingia 2,1% da população, cerca de 220 mil pessoas. Três anos depois, o senhor tem dados de como está? Não, o Rio Grande do Sul, isso é um outro dado que nós temos que também sermos realistas e tem que cair a ficha. A herança que o Rio Grande do Sul tem hoje, nessa área da desigualdade, ainda é uma herança negativa. Vamos dar um exemplo concreto. A região chamada Serra do Botucaraí, que fica no entorno da chamada Grande Soledade, pega aqui um pouco essa região de Sobradinho em direção à Soledade. Aqui nós temos um conjunto de 20 e poucos municípios, cujo indicador de dinamismo econômico é um dos mais atrasados, aliás, é o mais atrasado do Rio Grande do Sul. Ali não tem estrada, não tem uma vaga de curso superior, escola técnica é uma ou duas e assim por diante. Não tinha nem delegacia da EMATER na região. Não é razoável isso no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós ali estamos interferindo para recuperar esses indicadores que são lamentáveis, atrasados mesmo. E a população, inclusive, quando nós assumimos o governo, a primeira interiorização que nós fizemos foi no município de Lagoão. E qual foi a grande cobrança da população e qual foi a grande fala num ginásio, num dia de chuva, 3 mil pessoas? Qual foi o recado que foi dado para todo o secretário que estava lá por convocação do governador Tassil Genel? Governador, nós estamos acreditando no senhor por uma razão. Todos os demais governadores só vieram no final do governo aqui na região. O senhor está vindo no início. Portanto, nós acreditamos que no seu governo parte dos nossos pedidos serão atendidos. E, em segundo lugar, a região não quer ser mais conhecida como a região mais pobre do Rio Grande do Sul. Não quer. Nós queremos sair desse mapa. Para isso, nós estamos aqui ao lado do governo para fazer tudo o que tem que ser feito. Qual é o resultado de hoje, mais ou menos, da região? Nós temos já a delegacia da Imater, nós estamos trabalhando com algumas estradas, nós estamos trabalhando com uma escola técnica espumoso, estamos trabalhando com vários outros programas para tentar ver se esse indicador daquela região, pelo menos, seja melhorado. Agora, é um projeto, na verdade, de médio prazo. Não há como você interferir nesse grau de indicadores de uma hora para a outra. Mas eu insisto, eu acho que só um projeto permanente, sustentável, de desenvolvimento, pode, de fato, melhorar as condições mais gerais. Agora, tem que ter indução, nesse caso do Botucaraí, só se o Estado, de fato, induzir políticas para nós melhorar os indicadores. Secretário João Mota, muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas, mas, principalmente, a sua companhia e a sua audiência. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá! Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Coricano da Frente. Obrigado.